Na desmineralização do vegetal, e aí ela vai e abre. Então aqui começou o intemperismo biológico e vai agir o que? O intemperismo físico. Quantas vezes nós passamos em viadutos e vemos nascer algum vegetal? Principalmente o ficos. No concreto. No concreto. Por quê? As raízes começam fininhas e vão fazendo o caminho, vão fazendo o caminho. Que é o intemperismo biológico. Em seguida vem o físico. Vai fazendo a desmineralização, aí vem o sol, vem a chuva. E aí o fragmento, a rocha vai abrindo, 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 até que ela se fixou. Aqui, ela está fixada e bem fixada. Aqui, está vendo? Aqui, isso aqui é o intemperismo. Ela está bem fixada, mas ela está tentando avancar. Isso aqui é a ação do homem. Isso aqui é a ação do homem também. Para poder passar aqui, bota fogo e depois vem e bate para poder quebrar a rocha. Aqui, vai achando. Aqui, olha. Isso aqui vai acabar. E a raíze vai entrando, vai entrando. Aqui, olha onde está ela. Está vendo? Tudo isso. Vocês, quem é do primeiro ano, no ano que vem começa a ter geomorfologia. Aí vai estar estudando isso aqui. Já tem gel? É a primeira e a segunda. É a primeira e a segunda, a terceira que não tem. Não, mas o segundo, eu acho que não tem. Tem, tem. Primeira, segunda e terceira que não tem. Está ok, galera.